Olá pessoal, tudo bem? Voltemos aqui agora mais um pouquinho aí trazendo inovações de geotecnologia e topografia e agora vamos falar com você que tem dúvida como decifrar, encontrar uma coordenada você que recebe uma carta cartográfica, um mapa de um gel, de um car ou de um imóvel da cidade que tem aí uma coordenada e você não consegue decifrar isso. Então a gente vai falar aqui de coordenadas geográficas ilustradas nesse grupo a gente vai falar sobre isso aqui rapidinho e também vamos falar também de coordenadas UTM Universal Transfer Mercatólicas, UTM System, que é mais encontrada aí na topografia, no plano altimétrico uma carta 2D, que isso daqui que a gente usa muito para medição de área, dentro do AutoCAD, cálculo de área principalmente, a gente trabalha muito com essa posição aqui da UTM para cálculo de área, que isso é excepcional, cálculo de elevação, desnível vertical que é um, vamos dizer assim, o planeta Terra num 3D, ilustrando todas as caídas e aí subidas os mares, ponto zero, ponto alto, etc. Então aqui tem os hemisférios, a linha do Equador, que é o ponto zero e não vamos entrar nesses detalhes de geografia, o que eu quero deixar aí para você, claro, agora como você encontrar, encontrar, muito simples, você, você mesmo, que às vezes tem uma dificuldade muito grande que tem uma coordenada e não consegue decifrar ela, porque às vezes ela está em grau minutos e segundos não está em graus e decimais, não está em UTM, beleza? Vamos lá? Simples, vamos pegar aqui, ó eu não estou nem, eu vou pegar qualquer região e alguém às vezes te manda uma coordenada pelo celular aqui eu estou com o Google Maps normal, vocês podem ver aí, normal, Google Maps, aí, vou clicar em um ponto qualquer, ó deixa eu só, só pegar aqui, ó aí, ó Açaí Paraná, não faço ideia olha a coordenada aqui, gente, ó essa é a coordenada que a gente vai encontrar talvez você recebeu essa coordenada e por algum WhatsApp, por e-mail, etc. Beleza? Vamos lá? Vamos trabalhar, então eu vou, você pode encontrar, isso tem vários sites que fazem essa conversão claro, tem você que não faz essa conversão completa eu, particularmente, uso já o Google Earth olha aqui, eu estou com o Google Earth aberto aqui, ó eu vou colocar aqui, então, você vê aqui, ó eu não estou nem deixando a imagem satélite do Google Maps mas eu, aparentemente, eu estou próximo a cidade de Londrina, Paraná pode ver que Londrina está aqui em cima, ó então, eu vou colocar aqui, ó São Paulo olha, olha que eu vou longe, hein o meu Google, São Paulo só para vocês verem ó vou deixar ele em minha tela aqui opa vou fazer esse vídeo, ó, São Paulo beleza, gente, ó eu estou em São Paulo, vou criar um ponto aqui, São Paulo só para ver aqui, ó primeiro, essa coordenada ela vai estar, ó preste bem atenção nesse detalhe muitas pessoas não conseguem por causa desse detalhe você recebe essa coordenada aqui a gente está vendo essa coordenada beleza? então, ó com certeza, vamos colocar aqui nesse primeiro item que acho que ela está graus decimais mas eu quero explicar para vocês, ó sistema universal, que é o UTM graus minutos segundos graus minutos segundos graus minutos decimais graus minutos segundos e graus decimais a gente usa muito para cálculo diário a UTM e aqui para localização essa coordenada como padrão é o que mais usado vou deixar essa coordenada aqui vamos tentar localizar não, isso mesmo ó, estou dentro de São Paulo estão vendo aqui? aqui, ó então, ó eu vou digitar essa coordenada até vou ver se eu consigo aí vamos deixar ela aqui olha, ó olha o local que ela é aí, ó assim o Google o Maps me deu, né agora vamos fazer o seguinte deixa eu só mover aqui vamos lá então, olha aqui as opções que você tem para mudar vamos colocar que isso seria aí uma residência uma fazenda vou colocar uma casinha aqui, né olha que perfeito ó segmentar beleza beleza vamos colocar aqui local LB inovação curte nosso canal aí já se inscreva vamos já alterar vamos copiar daqui, né gente aqui, ó tem erro mesma coisa de digitar ó já sumiu ali ele já está procurando agora latitude e longitude agora eu estou com a longitude latitude e longitude beleza sumiu aqui não faço ideia tal tal vamos lá vamos ver olha desapareceu e agora então esse vou até fechar aqui São Paulo aqui, ó local LB Inovação, ó então vamos ver aonde está isso dois cliques tem algum lugar aí no planeta peraí deixa eu só dar uma ó aonde está aí e agora, hein será que está certo algo vivo para vocês está errado esperar clarei a imagem que está um pouquinho internet opa gente caiu aqui e agora está certo está errado não tenho noção porque caiu aqui vamos ver ver se a coordenata está certinha né 474772 23508812 51 então vamos lá coordenatas confirmadas e aí a gente nesse exato momento quero vou dividir em duas telas aqui para mostrar ao vivo também eu não conheço o lugar estou fazendo teste junto com vocês não faço ideia ó vou ligar aqui agora a imagem do fundo olha aí olha aqui olha aqui olha aí com uma coordenada a gente localizou você recebia essa coordenação te mandasse essa coordenada via e-mail via whatsapp você entraria no google clicaria em um ponto ou já rastreava essa coordenada esse local com essa coordenada aqui eu posso estar salvando um kml um kml e mandando para uma pessoa ela pode estar abrindo no celular no computador até no próprio google aí gente não tem erro você viu aí que perfeição colocar aqui de novo aqui do ladinho ó é tudo ao vivo a gente não olha aí vou diminuir aqui só para vocês ter uma referência a gente está falando aqui ó voltar aqui do lado aí uma passagem uma br ó perfeito não tem erro vamos pegar aqui uma qualquer localização rapidinho agora vocês já sabem como criar Londrina vamos pegar aqui Londrina não estou em Londrina estou longe de Londrina mas a gente vai vamos dizer que você recebe essa localização de uma empresa vamos colocar que próximo não sei que empresa 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 vamos aqui vamos aqui vamos aqui não sei que local é esse mas ó ali ó silo ó mesma coisa vamos dividir aqui duas telas para ser mais rápido vamos lá ó ver colocar 0,2 aqui só para a gente ganhar tempo ó você recebe essa coordenada você edita ela aqui latitude e longitude opa não pode deixar espaço vamos colocar aqui que a ela vai ter uma cor diferenciada vamos colocar agora que ela vai vamos dizer que aqui seja um ponto de combustível vamos lá ponto de combustível e vamos aumentar aqui vai ficar bem grandão agora bem destacado vamos lá beleza ó você pode aumentar trocar o ícone vamos lá gente ó então vocês estão vendo aqui até voltar aqui olha aqui bem nesse local aqui ó bem aqui perto de uma empresa x até localizar aqui agora vamos voltar minha minha barra aqui vamos ver aí tá bem grandão esse eu acho ah lá ó olha sinalzinho da bomba olha lá com uma coordenada aí ó mostrar pra vocês que aqui aqui quem sabe se faz ao vivo olha aqui a gente tá aqui não tem erro as coordenadas ó então ó vamos ver aqui ó olha uma régua de medida você pode estar medindo também a gente tem vários vídeos no canal falando sobre isso pegar aqui da ponta do galpão ó 51 metro ó lá e aqui você pode ver que mesmo local tava aqui aqui o ponto que eu apertei fora com certeza ele saiu mas era isso daqui gente isso é uma precisão ótima com a simples coordenada você pode tá aí fazendo seus trabalhos ambientais topográfico e já agradeço dúvida deixei nos comentários você pode tá você recebeu coordenadas diferentes com segmentos diferentes olha aqui eu tô com a latitude e longitude e se for com diferença ah recebi graus minutos segundo ó como é que é a fórmula você só trocar aqui antes de editar ao grau minutos e decimais e ou se receber coordenadas planas UTM olha aqui tranquilo obrigado 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 até mais dúvida deixe aí nos comentários